Oi, vamos dar um beijinho na Alemanha Chegamos na Alemanha, estamos aqui bonitinho na Marinha Platt E é um lugar muito lindo e cheio de turistas, a gente tá até assustado Porque tem muita gente aqui, para de passar a gente Mas aqui é muito lindo, tem muita feirinha, muita lojinha, muita coisa legal Realmente a gente tá encantado com a Alemanha e quer começar a comer, porque tem muita coisa boa A gente querendo ir embora porque já está tarde e o Darlon? Eu quero uma apple strudel O que você quer? Apple strudel Apple Apple strudel Saber Apple Amazon 하고 f Gand Olá, atrás de nós temos uma sala Hofbarthaus, ou algo assim, que é a cervejeria e o restaurante mais famoso de Bonique. Oi, estamos subindo ao castelo e é bem difícil, bem longe e a estrada é bem íngreme assim então, mas a gente vai chegar lá, que canseira, mas é muito lindo aqui, apesar do frio, que é bem frio hoje, é bonitinho ver as arvorezinhas, lá a gente consegue ver o outro castelo entre as árvores e a paisagem é bem diferente de tudo que a gente é acostumado, muito lindo aqui, não é não, Darlon? É muito bonito. Eis que o castelo aparece e a gente começa a ficar mais animado na nossa caminhada. Ele ainda está entre as árvores, mas é muito lindo. O mais legal é a torrinha, a pontinha. Eis o castelo que eu não sei falar o nome, porque é muito difícil, hein? Neus Rammstein. Neus Rammstein. Neus Rammstein. Neus Rammstein. Neus Rammstein. Neus Rammstein. Música Deixando a Alemanha no castelo ao pôr do sol Música